E aí galera, meu Deus, aqui é o Daniel Guilherme, para sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E bom galera, hoje eu estou aqui novamente em BuzzBuzz Simulator, galera, para mostrar para vocês como usar o câmbio manual, tá bom? Porque muita gente passa despercebido por essa função e gosta de câmbios manuais. Bom galera, aqui dá um pouquinho mais de simulação ao game, né galera? Que ao invés de automático, trocando de marcha, você mesmo faz isso você mesmo, né? Daí vamos lá, você primeiramente aperta em jogar, escolhe seu ônibus, escolhe alimentar do mesmo. E bom, aqui a gente vem em modo de câmbio, que o jogo já deixou em automático. Só que se você botar aqui em manual, sequencial, você só aperta no botãozinho e ele troca de marcha. Aperta no botãozinho e troca de marcha. E também tem o H, né, o que é o formato em H, que ele vai, que você, que é o, que é o, que é o, o mais realista, que é o que eu vou mostrar para vocês. Que, vamos assim dizer, ele simula o do carro, não, o jogo não é de carro, é de ônibus, né? Mas simula de verdade mesmo o normalzão do ônibus, beleza? Então, vamos lá, naquele aí não vai ser nem automático, nem você vai só trocando os botões, você vai mesmo mexendo na marcha lá, beleza? Então, vamos lá, só vou mostrar aqui para vocês rapidinho, ó. Daí você já está aqui, ó, assim, vamos lá, ligar o ônibus rapidão. Vamos lá aí, ó. Prático. Basicão mesmo. Daí você vai lá, ah, eu quero dar ré, vem aqui. Então, é diferente do que a gente está acostumado, do que vocês estão acostumados aqui, por exemplo, a ver nos meus vídeos, né? Que, que eu não uso esse daqui porque eu acho meio complicado, mas é bem da hora para quem gosta, né? Bom, só lembrando, caso você goste dos tutoriais aqui do canal, além do mais, toda segunda-feira, beleza? O vídeo de Buzzword Simulator. Não, muito, está sendo tutoriais, mas vou ver se eu trago algumas gameplays em breve, também novamente. E, bom, talvez teremos uma nova versão do Buzzword Simulator. Vamos ver ainda e eu trago as novidades para vocês, beleza? Então, já vai deixar o seu like e se inscrever no canal, né? Para não perder essas novidades. O vídeo de Buzzword Simulator é de segunda, mais vídeos gerais, é, segunda, quarta e sexta, beleza? Sempre às seis da tarde. Então, é isso. Muito obrigado. Valeu, falou, tchau e fui.